Olá pessoal, tudo bem? Que saudade que eu estava de vocês, estava sumidinha aqui um pouco do canal por problema de saúde, mas graças a Deus já está tudo certo e vocês já estão reconhecendo a peça aqui, esse tapete lindão que a gente vai confeccionar ele, então se preparem porque vai ter maratona de vídeos, hein? Se preparem aí. Bom pessoal, esse tapete aqui, como vocês podem ver, ele é o tapete Jardim de Rosas na versão retangular, tá? Como vocês sabem, esse trabalho é da Débora Tavares, uma querida, já temos aqui no nosso canal a videoaula do tapete redondo e atendendo a pedido de vocês, vamos fazer aqui na versão retangular, é bem simples, bem fácil de fazer, porém, tá? Eu vou estar fazendo na versão menor para que vocês possam adaptar na versão maior, que é o original, estão vendo aqui? Mas o tapete ficou lindo na versão menor também, não ficou tão pequeno não, tá? Ele ficou um metro por oitenta, ficou bem grande e eu acredito que vocês vão gostar, tá bom? E no vídeo de hoje, nós vamos iniciar pelas aplicações, tá? Essas aplicações aqui, é o botãozinho de rosa, igual esses aqui, ó, da lateral, vamos fazer as folhinhas, o talinho e também a borboletinha. Já quero passar pra vocês que a borboletinha, ela é do canal da Lucimar Baú e está aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Para a confecção, né, do nosso botãozinho, nós vamos utilizar o Barroco Prêmio na cor 9360 e para as folhinhas e o talinho, eu vou utilizar o Duna, tá? O 9392. E a borboletinha, eu escolhi o fio Charme na cor 9153, tá? Então, vocês vão utilizar apenas esses três fios na aula de hoje, pra gente poder dar sequência ao nosso trabalho. Agulha, gente, eu vou utilizar duas numeração, três e meio para o fio seis, dois e meio para o fio Duna e o fio Charme, tá? Mas você pode escolher aí a agulha da sua preferência. E vamos precisar de tesoura para remate, tá bom? Todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José, tá? Chega certinho na casa de vocês. É, não vou falar muito sobre o tapete aqui nessa aula, tá? Porque é só aplicação, mas assim, né, que eu liberar esse vídeo pra vocês, logo em seguida ou no outro dia eu já vou tá postando pra vocês as aulas demais dos tapetes. Vai dar mais de um vídeo, tá? Por isso, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo a playlist, aonde eu vou estar colocando cada sequência de vídeo aula pra que você não se perca. Terminou a aplicação, não sabe aonde achar a aula seguinte, vai estar na descrição do nosso vídeo, tá? Aí vai ter uma playlist, vai tá todos os vídeos lá, só que eu vou liberando aos pouquinhos, tá bom? Então, é isso, gente, bora lá pra nossa aulinha. Ok, pessoal, pra iniciar as nossas aplicações, eu vou iniciar com o botãozinho, tá? E ele tem esse talinho aqui, ó, que é trabalhado no fio Duna, tá? Eu escolhi o fio Duna pra ficar mais delicado, porque se eu fizer com um verde multicolor tradicional, pode ser que ele fique muito grosso, então, você pode utilizar o Duna ou a linha Anne com fio duplo também, ficaria bem delicado, tá? Vamos fazer aqui, ó, o nozinho tradicional e uma correntinha, certo? E aqui, do ladinho, ó, você vai ver que a gente tem essas duas laçadinhas e tem uma terceira aqui, ó, você vai entrar nessa terceira e vai fazer um pontinho baixo. Tá vendo, ó, duas laçadinhas, ficou na agulha, você faz o ponto baixo. Vira, ao contrário, e aqui tem as duas laçadinhas da correntinha inicial, volta nela e faz outro ponto baixo. Dessa forma. Agora, você sempre vai virar a sua peça, você vai virar. Tá vendo aqui, ó, que nós temos dois fiozinhos, esses dois fiozinhos é onde a gente vai passar a trabalhar agora. Passou pelas duas laçadinhas, você busca o fio novamente e passe por ela aonde você vai fazer mais um pontinho baixo, tá? Lembrando que os pontos têm que ser leves, tá? Porque se você fizer muito apertado, você vai ter muito trabalho pra executar aqui essa junção de ponto, tá? É sempre assim, ó, um ponto baixo, virou o talinho. Entra nas duas argolinhas, ó, nas duas argolinhas, busca o fio, outro ponto baixo, virou. Entra na argolinha, busca o fio, um ponto baixo, virou. Entra na argolinha, busca o fio e um ponto baixo. E assim, ó, você vai pegando a prática, sempre vai girando, tá? Sempre girando, ó. E conforme você vai pegando a prática, você vai fazendo com mais facilidade, tá? Aqui, pessoal, eu trabalhei para o meu talinho total de cinquenta e cinco pontos baixos. Então, você vai trabalhando e vai contando, tá? Tipo assim, ó. Um. Virou. Dois. Virou. E sempre vai contando, cada vez que você executar os pontos baixos, tá? E vamos fazer até nós termos o total de cinquenta e cinco pontinhos baixos, como este. Certo, pessoal? Trabalhei aqui o total de cinquenta e cinco pontos baixos. Olha que talinho tão fofo, né, gente? E serve pra várias coisas. Você pode fazer também, é, alça de blusa. Eu fiz um biquíni com um cordãozinho dessa forma, fica muito lindo, tá? Bom, aqui, agora, nós vamos iniciar a base para a nossa rosa. Você vai, terminou desse lado, ou o lado que você tiver, você vai virar o talinho. E nesse último ponto baixo que trabalhamos, tá vendo, ó? As duas alcinhas aqui, você vai entrar nele e vai fazer um ponto baixo no último ponto baixo. Vai subir três correntinhas. Uma, duas e três. Dá uma laçada, volta no mesmo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente de separação, dá uma laçada, volta no mesmo ponto, mais um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer a base para o botão. E essa base vai ter, né, o nosso botãozinho, ele vai ter cinco pétalas. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, um, dois, três, quatro pontos altos separados por uma corrente. E o quinto, ó, um, dois, três, quatro, quinto pra ter o intervalo. Entramos aqui, ó, e trava o fio. Então, nós vamos ficar, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos contando com as correntinhas iniciais, ok? Aqui, você pode travar o fio e arrematar. Corta ele, ajusta bem aqui. Então, por hora que o nosso talinho, ele já está pronto. Agora, nós vamos trabalhar o botão de rosa aqui em cima. Com o nosso fio Barroco Multicolor na cor nove, três, sessenta. Vamos fazer o nozinho tradicional e já com uma agulha três e meio, porque o Multicolor é fio seis. Você vai entrar no primeiro intervalo. Entra aqui com a agulha, busca a laçadinha e já segura o fio aqui, ó. Vamos subir uma, duas, três correntes. Vamos iniciar o ponto puff do botão. Dou uma laçada, entro nesse mesmo intervalo, trabalho e não finalizo o ponto. Dou uma laçada, entro no mesmo intervalo, puxo e não finalizo. Eu vou fazer isso por três vezes. Então, eu já fiz duas. Vou fazer o terceiro e o quarto. Por que, Vanessa? Quatro laçadas, né? Quatro vezes. Porque são cinco vezes e essas três correntinhas simbolizam o primeiro. Então, eu dou uma laçada aqui atrás, ó, e passo por todos os fios, menos o último. Ficando dois fiozinhos na agulha. E agora sim, eu finalizo. Tenho o primeiro gominho, né, do botão. Uma corrente de separação, vou para o próximo. Agora, aqui no próximo, eu já vou trabalhar direto cinco pontos sem finalizar. Então, eu dou uma laçada, faço um, seguro aqui, ó, com o anelar, dou outra laçada. Dois, outra laçada. Três, outra laçada. Quatro. E o de número cinco. Fez aqui as cinco laçadas, busca o fio, passa em todos, menos na última da correntinha. E agora, finaliza. E faz uma correntinha de separação. Vamos para o próximo intervalo. Agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Dou uma laçada, faço um, dois, três, quatro e cinco. Passo em todos, menos no último, e finalizo. Uma corrente de separação, vou para o quarto intervalinho. Um, dois, três, quatro e cinco. Dou uma laçada, passo em todos os pontos, finalizo, faço uma correntinha de separação. Agora, eu vou para o último, tá? Então, aqui, ó, eu posso esconder o fio ou não, você que decide. Um, dois, três, quatro e cinco. Quase me escapa. Cinco. Passo todos os pontos, finalizo. Agora, eu não vou fazer correntinha de separação, tá? Ficamos aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco gominhos. O botão tradicional, ele é só quatro, tá? Aqui, eu faço cinco pra ele ficar maior. Então, aqui, ó, no início, temos uma, duas, três correntinhas. Nessas duas laçadinhas de número quatro, você entra com o fio, com a agulha, perdão. Você vai buscar a laçada, fechando, como se fosse um ponto baixíssimo, tá vendo, ó? Fechou. Antes de você travar, nós vamos trabalhar agora pontos picô em cima desse botão. Sem fechar, ó, eu entro no primeiro intervalinho. Eu tenho o primeiro gomo, eu entro no primeiro intervalinho, ó, saindo aqui, ó, na abertura do botão. Busco o fio, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, finalizo este ponto baixo. Certo? Volto para a base e faço mais um ponto baixo. Novamente, três correntes. Uma, duas e três. Volto para a base, finalizo o ponto picô. Venho no próximo intervalo agora, no segundo aqui, ó. No segundo, saindo aqui no intervalo. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Fecho o ponto picô. E na mesma base, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Fecha o picô. Agora, eu já fiz dois pontos baixos aqui dentro. Agora, eu vou para o próximo. Um ponto baixo. Três correntinhas. Faz o ponto picô. Um ponto baixo. Três correntinhas. Ponto picô. Já tenho dois pontos baixos aqui dentro. Então, eu vou para o próximo e faço um ponto baixo. Na tradicional, eu iria fazer mais um ponto picô. Mas, eu vou parar por aqui. No último intervalo, eu faço apenas um ponto baixo. Ficando com seis pontos picô aqui em cima do botão. Tá? Senão, ele vai ficar muito com excesso de ponto. Fez o último ponto baixo. Ele é bem simples, tá? Você vai pegar e vai finalizar com o baixíssimo, entrando nas primeiras argolinhas aqui, ó. Busca esse fio. Aperta. E trava, tá? Nisso que você for travar... Você esconda esses fios, tá bom? Você esconda. Ele tá travadinho aqui. Se você quiser empurrar ele aqui dentro, você também pode. Olha aqui, ó. O intervalo que ele tem. Porque aqui, ó, nós vamos colocar uma pérola e depois esse botão, ele vai ser aplicado no tapete. Então, não vai ficar visível. Vamos para a pérola, então? Para fazer a aplicação da pérola, você vai utilizar o mesmo fio, ó, da mesma cor do botão, tá? Você puxa aqui, ó, passa numa agulha de tapeceiro. E aqui por trás, depois eu vou esconder esses fios, tá? Você vai entrar aqui, ó, por dentro do botão. E vai sair aqui, ó, debaixo de um desses pontos picô, tá? Não pode ser meio a meio, porque aí vai escapar. Você entra aqui, passa, pega a pérola, passa na sua agulha. Tá vendo? E volta na mesma direção, só que o do outro lado, ó. E sai aqui no mesmo lugar que você entrou. Olha só, é bem simples. Agora, eu vou pegar esses dois fios e vou dar três nozinhos, ó. Ele vai ficar por dentro do botão. Faço um... Dois... E três, tá? E aqui eu vou cortar esse excesso. Corto. Ok. E esse fio aqui, ó, que ficou sobrando, eu entro aqui pela lateral e trago ele pra dentro desse botão. Tanto o verde, quanto o fiozinho que ficou sobrando do botão. E ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Bem certinho assim, ó. Aqui nessa parte, você esconda pelo lado de baixo, que a gente vai fazer a aplicação no tapete. Você esconda aqui a pontinha e corta o excesso, tá? Bom, para o tapete, quem for fazer o tapete grande, você vai precisar de quatro botõezinhos como esse. Quatro botõezinhos, tá? Mas quem for fazer o tapete menor, apenas dois, tá bom? Dois botõezinhos desse. Bom, agora, eu vou explicar pra vocês as folhinhas, ó. Para o tapete menor, nós vamos utilizar seis folhinhas. E para o tapete maior, você vai utilizar doze. Aqui eu tenho as minhas cinco. E eu vou fazer a sexta com vocês. A nossa folhinha é bem simples, você vai fazer o nozinho tradicional. Eu já tenho dessa folhinha aqui no canal, mas pra vocês não ficar pulando de vídeo em vídeo, né? Eu vou repassar aqui a diferença dessa, que ela tem o acabamento em ponto caranguejo, tá? Então, você vai fazer no nozinho tradicional e vai trabalhar dez correntes. Uma, duas, três, quatro. Feitas as dez correntinhas, nós vamos trabalhar sobre elas agora. Você vai pular a primeira e vai entrar na segunda com um ponto baixo, certo? A segunda, meio ponto alto, passando as três laçadinhas, ó, de uma vez. A terceira, um ponto alto normal. A segunda, ponto alto duplo. A quarta, né? A segunda, não, a quarta. A quinta, outro ponto alto duplo. E a sexta, outro ponto alto duplo. Então, ficamos com três pontos altos duplo aqui. E para descer, nós vamos começar a diminuição. Um ponto alto normal. Agora, é a vez do meio ponto alto, passando as três laçadinhas de uma vez. E na última, um ponto baixo. Para virar, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Aqui, ó, você já pega esse fiozinho pra trabalhar sobre ele. No mesmo lugar aonde fizemos um ponto baixo, você vai entrar com a agulha e vai repetir aquela sequência. Um ponto baixo. Segundo ponto, meio pontinho alto. Terceiro ponto, um ponto alto normal. E agora, é a vez dos três pontos altos duplo. Então, eu fiz o primeiro. Vou fazer o segundo. O terceiro. Ponto sobre ponto, tá? E agora, eu volto a diminuição novamente. Um ponto alto. Meio ponto alto. E o último, é um pontinho baixo. Certo? Ficando assim sua folhinha, ó. A gente sempre faz ela assim, né? Agora, a gente vai dar o acabamento. E aqui, ó, você tá vendo que ficou esse primeiro ponto baixo inicial? Você vai entrar nas duas alcinhas do ponto baixo inicial. E vai fazer um ponto baixíssimo. Fechando aqui a sua folhinha. Você pode deixar assim mesmo, tá? Se preferir. Vamos subir uma correntinha e vamos trabalhar o ponto caranguejo. Então, aperto bem. O ponto caranguejo, ele é ao contrário. Ele não é nesse sentido que a gente faz. É um sentido anti-horário. Então, você vai voltar aqui, ó. Tá vendo aqui esses dois pontinhos iniciais? Você vai voltar nele, ó. Entra aqui, tá? Busca o fio lá atrás. Ele vai fazer um ponto baixo torcido, tá? Ele torceu, você finaliza. Próximo ponto anterior. Puxou, finaliza. O seguinte, sempre assim, ó. Tá vendo que a gente tá fazendo pontos baixos? Só que ele tá torcendo. Porque nós estamos fazendo ponto de trás para frente. Ou melhor, de frente para trás. Coisa assim. Ele vai torcendo, ó. E conforme você vai trabalhando, ele vai ficando essa nervurinha. Então, você vai fazer ponto sobre ponto. Até chegar aqui nessa pontinha, ó. Aqui nós temos o último, ou melhor, o primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai descer para essa lateral. Lembra que a gente fez uma correntinha? Você faz a correntinha também, pra não repuxar. E agora, é só descer ponto sobre ponto. Aí, você vai no ponto baixo. Depois, é a vez do meio ponto alto. Depois, é a vez do ponto alto. E assim por diante. Até chegar no finalzinho de todos os pontos. É bem gostosinho de fazer, tá? No começo, quem for fazer a primeira vez vai estranhar. Mas, é, vai pegando o jeito, ó. Até o último ponto. Vou fazer aqui o último. Certo. Não tem mais pra onde eu ir. Eu vou virar o trabalho. E aqui, ó. Nas duas alcinhas do primeiro ponto. Eu busco essa laçadinha para o lado de trás. Ajusto ela. Faço um ponto baixíssimo. Aperto. Corta o excesso. E essa pontinha aqui, ó. Você esconde sobre alguns pontos. Atrás da folhinha, ó. Essa folhinha, ela vai ser aplicada. Então, não tem necessidade de você ficar arrematando aqui. Apenas esconda o fio, né? Porque ela vai ser aplicada. Então, essa parte vai ficar escondida, tá? E é isso, pessoal. Então, ó. Para o nosso tapete, nós vamos utilizar seis folhinhas para cada aplicação. Para uma aplicação, nós vamos utilizar seis folhinhas e dois botões. Se você quiser fazer duas aplicações, é só dobrar a quantidade, né? De folhinhas e botão. E também, eu vou utilizar aqui, ó. A borboletinha da nossa amiga Lucimar Baú. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Para você acompanhar, tá bom? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu resolvi adiantar essa parte aqui. Para a gente já dar sequência ao tapete na próxima videoaula. Então, aqui na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar a playlist para você estar acompanhando a sequência de vídeos, tá? Então, você vai fazer um, que é a aplicação primeiro, né? Resolver a cor que vocês vão fazer, a quantidade de aplicação. Depois, a gente já vai sequência para o nosso tapete, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. E até o próximo vídeo. Prometo não demorar, tá?